E aí, ó. Tio, tira a sua foto aí, ó. Aqui, ó. Foto. Aqui, Belinha. 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 Aqui, Belinha. Aqui, ó. Tama, Belinha. Vem cá, tamo. Ah, agora sou eu. Tio, tira a sua foto. Aqui, Belinha. Aqui, ó. Vai que tio aí, ó. Aqui, ó. Você encheu a flauda, foi? Encheu o flaudão, Belinha. Aqui. Ah, encheu o flaudão, Belinha. Encheu o flaudão, hein. Vamos lá.